Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área para darmos continuidade ao nosso guia para iniciantes no FIFA 21 Ultimate Team. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o menu mais opções, aonde a gente consegue ver estatísticas e opções da conta. Vamos explorar esse menu para que você aprenda mais sobre Ultimate Team. Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, tá ligado, né? Bicuda no like porque só assim o nosso canalzinho vai crescendo, beleza? E para você que deseja aprender a jogar FIFA para ganhar mais partidas e se tornar um jogador mais competitivo para ir em busca do tão sonhado Elite, mano, eu vou deixar lá na descrição desse vídeo e lá, ou lá, lá nos cards, os cards estão lá dessa vez, o link para você conhecer um curso de gameplay ministrado por um profissional de FIFA, beleza? Corre lá para você conferir porque está muito interessante. Bora que bora, dale que dale para o nosso conteúdo. Eu vou clicar aqui, né, na opção. Engraçado o jeito como eles colocaram dessa vez, né, tem três tracinhas ali, três barrinhas, sei lá que demônio é esse. Enfim, vamos clicar lá. Eu vou tirar aqui a minha facecam, eu sei que eu sou gatão bonito, olha essa lenda, menino. Mas para um melhor aprendizado, acredito que vai ficar assim para você, pode crer? Então bora lá. Seguinte, seguinte, primeira opção que a gente encontra aqui e na minha perspectiva é a mais importante de todas, que é placares de líderes, tá? Quando você clica aqui em placares de líderes, você vai conseguir ver diversas informações importantes. Deixa eu ver aqui. Então apertei o triângulo ali, você vai conseguir ver quem tem o maior número de receita por partidas, quem tem o maior lucro de transferência, quem tem o clube com maior valor, quem tem o melhor elenco e por aí vai, tá? É isso, você consegue filtrar pelos 100 melhores do mundo, tá? Do mundo que joga FIFA, os 100 melhores, ou entre os seus amigos, beleza? Além disso, você consegue filtrar de sempre, desde o início do FIFA, mensal ou semanal. Então, geralmente eu uso isso daqui muito para mostrar os meus lucros, né? Quem viu, quem acompanhou o canal aí durante o FIFA 20, a gente mostrava muito dos nossos lucros aqui. É mais ou menos isso. Eu vou focar aqui nos meus amigos primeiro, tá? Para você ter uma noção. O Carpentieri, brabo, brabo do brabo do brabo. Já está ali com 104 mil coins em lucro, de transferência. Com certeza FIFA Points. O Ashinim Sombrio, a mesma coisa. KK também, Nemkiller também. Tem Rianzera, não sei se o Rianzera é FIFA Points, tá bom? Eu estou ali apenas 88, porque as cartas que eu tirei, eu ainda não vendi, mano. E não vou vender por agora. A minha estratégia, nessas 10 horas do EA Access, é gravar vídeo para vocês e jogar o que eu puder do Square Battles, beleza? Então, assim, o meu lucro de transferência vai ficar baixinho mesmo. Não tem problema. Agora, vamos ver de todos os jogadores do FIFA? Ave Maria, menina. Aí não é lenda, não. Você está doido? 32 milhões de coins? Você está doido? O que esse cara fez? Mano, o jogo nem lançou ainda. O cara tem 32 milhões, mano. Ave Maria, menina. Aí não é lenda, não. Vamos ver se eu conheço alguém aqui. Não frago ninguém aqui, não. Eita porra. Olha o Nicolas, mano. Olha o Nicolas. 11 milhões. É bagaceira. Aí é lenda, meu. Aí tem dinheiro para botar FIFA Points. Você está doido? É, não achei mais ninguém aí, não. Se vocês souberem aí o nick de mais alguém aí, mano, bota isso, cara. Está absurdo. 32 milhões, cara. E, ah, galera, importante, tá? Isso pode ser feito através de trade ou, de repente, o cara abriu muitos FIFA Points e vendeu os jogadores. Se você der kicksell em tudo, mesmo assim, dá conta lá, beleza? A gente tem aqui, ó, estatísticas dos seus jogadores, tá? Então, se você quiser ver ali os seus melhores jogadores, né? Que eu acho que é o que mais importa. Aí você vai ver, vai conseguir tirar essa dúvida aí, beleza? Ao vivo no Playstation, se você quiser ver, né? Ou transmitir, eu acho que seria por aqui. Ou se você quiser excluir o seu clube. Mano, cansei dessa porra. Quero excluir o clube. Quero criar um novo clube na conta do zero. Tem como? Tipo, eu não vou excluir essa conta. Eu só quero excluir o clube e começar um clube do zero. Tem como? Tem como. Você vem nessa opção aqui. É raro a galera fazer isso? É raro. Mas tem essa opção, beleza? É, basicamente, mano, essa parada aí de mais opções é mais questão de estatísticas mesmo, tá? É mais pra você ter uma noção melhor de como tá o seu desempenho, o desempenho dos seus amigos, o desempenho da galera de uma forma geral, beleza? Então foi isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui. Fui.